Quando eu converso com vocês, eu vejo que vocês têm o mesmo sentimento que eu tenho. Que eu acho muito legal isso aí, que foi, que contagiou todo mundo. Imagina no começo, imagina lá no começo, cinco pessoas na live, no Instagram, desanimado, todo mundo desanimado. E eu animado, a coisa mais maravilhosa do mundo, eu aqui. E eu acho que isso chamou a atenção, né? E esse maluco que tá, que eu esqueci a animação toda. Teve até um dia, eu tava no WhatsApp, e eu li um negócio que eu achei muito interessante. Aí o cara disse, quem é esse menino pra achar que ele pode fazer uma live pra poder ensinar alguma coisa a alguém. E ele tá certo, não sou ninguém. Simplesmente eu sou igual a qualquer outro. Só que sou apenas uma pessoa que teve a iniciativa, né? E eu contagiei outras pessoas pra terem a mesma iniciativa. Isso que você falou foi maravilhoso, eu gostei demais. Porque é isso aí, você tá comprometida com ajudar a causa. Não é só aprovar, é muito maior do que isso. Se a pessoa for pagar pelo serviço que a gente faz, não tem preço. Diga aí, você tá num grupo. Eu sempre falo isso e eu vou falar mais uma vez. Você tá num grupo, ó, cirurgiã pediátrica, tem ginecologista, obstetra, clínico geral. Rapaz, onde é que você vai entrar num grupo desse, meu amigo? Você não entra, não. Quanto é que você paga pra você ter um coaching de uma cirurgiã pediátrica, de um ginecologista, de um obstetra? Rapaz, o curso é inacreditável, é inacreditável. A oportunidade que a pessoa tem é muito barato pra tanto ser. Exatamente. O que eu paguei naquele curso que eu fiz, o que eu paguei nesses três meses foi quase o triplo que eu paguei como Rafa. E o conhecimento foi muito maior. Só imaginem isso.